Gente, vamos voltar a falar agora sobre um assunto também muito importante que são as obrigações solidárias. O que são as obrigações solidárias? Quando a gente fala de obrigação solidária, a gente vai falar sempre de multiplicidade, seja de credores, seja de devedores ou até mesmo dos dois. Então, ao falar de obrigações solidárias, a gente vai falar de multiplicidade de credores e ou devedores em que, e aí é onde eu vou começar a conceituar obrigações solidárias, em que esses credores e ou devedores vão ser responsáveis por adimplir a obrigação em sua parte e na integralidade. Falando esse conceito, que é realmente esse, posso ser que vocês não entendam muito bem, mas eu vou dar aqui um exemplo. Digamos que eu vou vender um carro e eu sou sozinha. Quando eu vou comprar esse carro, digamos que Maria, João, Joana e Felipe, todos os irmãos fazem, ah, vamos comprar o carro de Agnes? Porque nenhum deles tem o dinheiro de pagar integralmente o carro, eles também não precisam usar o carro na integralidade do tempo, então eles fazem que a ideia, não, vamos comprar esse carro de Agnes. Só que eu tô vendendo um carro, né? É um valor significativo. E aí, eu não posso receber um calote. Diante disso, eu digo, olha, beleza, eu posso até vender para os quatro liso, mas eu só vendo se for solidariamente. O que é que isso significa? Que, digamos, né, que o carro tenha o valor de 40 mil reais. Cada um vai ser responsável por 10 mil reais, 40 mil reais, mas também pelos 40 mil reais. A obrigação solidária, portanto, é quando você tem multiplicidade de credores e ou devedores e que cada um vai ser responsável por sua cota parte, nesse meu exemplo, 10 mil reais, mas também vai ser obrigado pela integralidade, os 40 mil reais. E aí, eu vou dar como exemplo. Digamos que Felipe não me paga os 10 mil reais. O que é que eu posso fazer? Vejo que Maria é a pessoa que mais tem dinheiro, foi lá e pagou os 10 mil reais. Eu posso demandar de Maria o valor não pago por Felipe. Inclusive, se João e Joana também não pagarem, eu posso cobrar de Maria integramente os 40 mil reais. Maria vai ter que me pagar porque ela assumiu solidariamente essa dívida. E só cabe a Maria o que? Cobrar dos outros irmãos o valor restante. Porque quem tem uma obrigação solidária, responde pela sua cota parte e pelo todo. Diante disso, por ser algo muito importante, a gente tem que nunca, 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 jamais se presume solidariedade. Isso porque o fato de por si só ter multiplicidade não quer dizer que é solidário. Se eu só dou esse exemplo aqui e não digo que eles assumiram solidariamente, isso não é uma obrigação solidária. Porque a obrigação solidária, ela vai derivar ou da lei ou de um contrato. Nesse nosso exemplo daqui, derivou de um contrato. Os irmãos aceitaram o meu acordo deles assumirem essa dívida de forma solidária. E aí, cada um vai ser responsável por sua cota parte ou o todo. Tá certo? E aí, uma coisa interessante. Mesmo existindo a obrigação solidária, se a prestação se perde por culpa de um dos devedores solidários, a obrigação solidária persiste, mas perdas e danos, ou seja, a indenização só responde o culpado. Teve uma vez que caiu na OAB uma questão bem interessante, dizendo que, tipo esse meu exemplo, João, Maria, Fernando e Carlos pegaram emprestado um carro solidariamente. João começa a dirigir acima da velocidade, colide com o veículo e perde o veículo. Vamos lá, como é que fica a obrigação solidária aqui? Nesse caso, todos vão ter que responder para a devolução do carro, a sua cota parte e a integralidade. Só que perdas e danos, ou seja, questões indenizatórias, só quem vai responder é o culpado, que no meu exemplo é João. Bem interessante esse do artigo 279. E antes disso, gente, vamos fazer uma questão. Vou pausar, pausem aí o vídeo, deem uma lida para a gente discutir aqui a questão. Pausa feita, vamos entender o que é que é, como é que a gente vai raciocinar essa questão. Felipiana é um casal de quê, minha gente? Namorados. Celebra o contrato de compra e venda de um veículo e tudo mais. E aí, a Ana, por sua vez, acreditava que como o Felipe ficou com o carro, não era obrigada a pagar. Então, como é que aquele que vendeu o carro fica? Quem vendeu o carro só pode cobrar metade de cada comprador. Aí vai dizer, professora, por que que não é a letra D, que diz que há solidariedade passiva? Gente, casal de namorados não gera responsabilidade patrimonial. Diferentemente de uma união estável, diferentemente de um matrimônio, ambos a depender do regime. Se não geram a responsabilidade patrimonial, e a questão não diz que Felipe e Ana assumiram em solidariedade, o que é que a gente tem? A gente tem uma dívida só de multiplicidade de credores. Desculpe, de devedores do valor. Então, a gente tem uma dívida só com multiplicidade de devedores, não necessariamente solidários. Por que que não é solidário? Porque a questão não fala. Dito isso, gente, essa é a parte mais importante quando a gente fala de obrigações solidárias. Não, nunca, jamais se presume solidariedade. A solidariedade ou ela deriva da lei ou ela deriva da vontade das partes, que é o contrato. E isso está previsto no nosso artigo 265 do Código Civil. Finalizamos agora obrigações solidárias e no nosso próximo bloco entramos na parte de contratos. Até já, já. Transcrição e Legendas Pedro Negri